Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje as primeiras vésperas da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. É uma festa que no calendário antigo celebrava-se no dia 11 de outubro, mas no calendário novo, São Paulo VI, quis que ela fosse transferida para a oitava da Páscoa, porque de fato tem mais sentido, oitava de Páscoa ou não, oitava de Natal, desculpem, porque tem mais sentido. Nós estamos celebrando o nascimento de Nosso Senhor e, portanto, celebramos a maternidade divina de Maria. Mas, tradicionalmente, no dia 1º de janeiro, a igreja celebrava uma festa muito antiga, que é a festa da circuncisão do Senhor. Por isso, o evangelho que nós acabamos de ouvir começa com o encontro dos pastores, o mesmo evangelho que lemos na manhã do Natal, e termina simplesmente com o versículo 21 do capítulo 2 de São Lucas. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. A circuncisão é um rito muito importante para o povo judeu. Por quê? Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Os povos antigos faziam pactos que eram chamados de aliança. E, dentre as alianças, a aliança mais solene, a mais grave, a mais irrevogável de todas era a aliança de sangue, a qual era constituída de ritos. Este ano nós pregamos sobre isso aqui exaustivamente. E os ritos da aliança de sangue são vários. A troca de vestes, a troca de armas, a troca de nome, a plantação de uma árvore memorial, a refeição da aliança, os termos da aliança, o sacrifício da aliança. E um desses ritos era a cicatriz da aliança. Uma marca que deveria permanecer no corpo. Quando os dois parceiros de aliança se aliançavam, para mostrar que aquela aliança era uma aliança de sangue, e, portanto, uma aliança perpétua, geralmente fazia uma incisão no pulso, e os dois tomavam aquela ferida e cruzavam aquela ferida, o sangue, um do outro, de tal modo que depois passavam cinzas por sobre aquela ferida e a cicatriz ficava para sempre, atestando que havia sido feita uma aliança de sangue. Quando Deus faz aliança com Abraão, Ele não faz só uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Por isso, a cicatriz é feita no membro viril, no órgão reprodutor do homem. Justamente porque, na noite de núpcias, quando se unia à sua mulher, o sangue da ruptura do ímã selava o matrimônio com uma aliança de sangue, arrastando a mulher para dentro daquela aliança que Deus fizera com Abraão. Ora, portanto, a circuncisão de Jesus foi a sua inserção no povo de Israel. Mas não apenas isso. O texto não nos diz apenas que Ele, por assim dizer, é judeu de verdade, descendente de Abraão. O texto também nos mostra que esta é a primeira vez que acontece um derramamento de sangue de Jesus Cristo. Ou seja, é a partir deste momento que Ele cumpre a sua missão redentiva. É claro que desde o momento da encarnação Ele já está nos salvando. Mas no momento da sua circuncisão acontece a primeira efusão de sangue. E diz a Escritura, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então Ele se apresenta, efetivamente, como o nosso redentor. As gotas do seu sangue caem pelas mãos de São José, que geralmente é o pai, na antiguidade que circuncidava o filho, são o primeiro derramamento de sangue de Jesus Cristo. mas não apenas isso. Até o oitavo dia, até o momento da circuncisão, o menino não tinha nome. ninguém o chamava por um nome propriamente. O nome era imposto no momento da circuncisão. E qual é o nome que lhe dão? Jesus. Yeshua, em aramaico. Yeshua, em hebraico. O mesmo nome de Josué. Aquele que introduziu o povo na terra prometida. Por quê? Deus quis que o seu filho, ao se encarnar, tomasse o nome de Yeshua. Por um motivo muito simples. Ele não é apenas o autor. Ele é o consumador da nossa fé. Ou seja, Ele não é apenas como Moisés, que deu a lei. Não. Moisés não pôde introduzir o povo na terra prometida. Ele morreu e foi sepultado no Monte Nebo, porque pertencia àquela geração que havia saído do Egito. Quem introduz o povo na terra prometida é Josué. Ou seja, Ele não apenas é o revelador. Ele efetivamente nos introduz na vida eterna. Por isso, Ele tem esse nome. Yeshua, que significa Yavé, salva. Porque efetivamente, pelo derramamento do Seu sangue, Ele se torna o nosso salvador. E a maravilha disso é que Ele nos salva transferindo-nos do império das trevas para o reino do Filho bem amado. Ou seja, Ele nos associa a Ele. Ele nos coloca pela fé dentro dEle. Pela fé e pelo batismo, nós nos tornamos membros de Cristo. Vejam que coisa maravilhosa. São Paulo diz que a circuncisão era um sinal da verdadeira circuncisão que é aquela que acontece no coração. pois o que é a circuncisão? É a remoção de uma parte inútil da pele, da carne. Ou seja, a verdadeira circuncisão é aquela que nos leva para a vida no Espírito. É aquela que nos leva a abandonar as obras da carne e a viver em Cristo como Filhos de Deus. e por essa circuncisão espiritual que é realizada em nós por obra da graça de Deus, o nome de Jesus nos é dado por herança. Na primeira leitura nós vemos a bênção a Arônica e a Vé te abençoe e te guarde e a Vé faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti e a Vé volte para ti o seu rosto e te dê xalão. O que é a bênção? A bênção é quando o nome de Javé é invocado é imposto sobre o povo. Bem dizer é dizer o nome de Deus o nome de Javé sobre Israel que é o povo que se chama pelo seu nome. São Paulo diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja pelo batismo e pela fé o nome de Jesus foi colocado sobre nós. Por isso que nós somos cristãos porque o nome de Jesus foi colocado sobre a nossa vida. Portanto nós somos abençoados nós somos totalmente cheios da bênção de Deus. O sangue derramado nos dá acesso a um nome e o nome de Jesus nos foi dado por ele mesmo quando ele disse tudo que pedir diz ao pai em meu nome eu vou lhe darei. Quando ele diz se expulsar diz os demônios em meu nome eles irão embora. Ou seja ao nos dar o seu nome Jesus nos constituiu seus procuradores na terra portanto nós podemos orar em nome de Jesus Cristo nós podemos ordenar em nome de Jesus Cristo porque o nome do Senhor Jesus foi imposto sobre nós desde o momento em que nós fomos batizados desde o momento em que nós renascemos pela fé mas não apenas isso este sangue derramado na cicatriz da circuncisão é imagem do sangue que ele derramará na cruz das suas cinco chagas portanto ele não nos deu apenas o seu sangue ele não nos deu apenas o seu nome ele nos deu também as suas cinco chagas e as suas cinco chagas para nós são fonte de cura são fonte de libertação são fonte de bênção são fonte de vitória são fonte de vida abundante são fonte de sabedoria são fonte de todas as graças das quais nós temos necessidade e como se não bastasse nos dar o seu sangue nos dar o seu nome e nos dar as suas chagas jesus unindo-nos a si fazendo-nos membros dele deu-nos a sua mãe são paulo nos diz na segunda leitura que deus enviou o seu filho nascido de uma mulher o texto grego diz gerado gestado de uma mulher como que retirado dela pela gestação acontece que nos unindo a ele ele não ladeu por mãe e portanto se ela é mãe dele ela também é mãe nossa ora queridos irmãos nós estamos para romper um novo ano talvez nós estejamos com incertezas com dúvidas com temores com apreensões nós não podemos temer nós estamos debaixo do sangue de jesus nós temos o nome de jesus nós temos a chaga de jesus e nós temos a mãe de jesus com o sangue com o nome com a chaga e com a mãe nós somos invencíveis munidos com estas armas nós podemos estar tranquilos o senhor cuida de nós podem acontecer situações adversas o anjo da morte pode passar pela nossa porta o sangue está sobre você ele não vai te tocar pode acontecer que o teu nome de alguma maneira seja alvo de calúnia alvo de algum tipo de acusação mas você não tem apenas o seu nome você tem o nome de jesus e ao nome de jesus todo joelho se dobra toda dificuldade se curva você pode ser ferido no próximo ano pode ser que venham ataques e ameaças para te ferir mas nas suas chagas você já foi sarado há provisão de restauração de cura de tudo aquilo que nós necessitamos nas chagas dele e se nós nos sentimos ameaçados se alguma coisa nos perturba o coração nós estamos sozinhos porque do alto da cruz ele nos disse eis a tua mãe e ela cuida de nós ela passa a nossa frente e ela nos faz romper este novo ano debaixo da sua proteção vamos renovar a nossa consagração a maria santíssima vamos romper para o ano de 2003 não dizendo coisas ruins não abrindo as nossas bocas para falar coisas que declaram maldição que declaram coisas ruins desgraças não as nossas bocas vão abrir-se para declarar bênçãos para dizer Deus a graça de Deus ah mas as pessoas estão dizendo isso e aquilo não nós abrimos a nossa boca para abençoar para glorificar para dar ações de graças ah mas as circunstâncias são ruins retire os teus olhos das circunstâncias olhe para o senhor olhe para Jesus ele é o nosso Yeshua é ele que nos conduz para a terra prometida não é furano não é cicrano não é beltrano não é ele ele é o nosso Yeshua ele realiza tudo ele deu a sua vida por nós ele abriu as suas chagas por nós ele derramou seu sangue por nós ele deu seu nome por nós e portanto nós não temos direito a murmurar a reclamar ou a duvidar em nosso coração nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus nosso senhor por maiores que sejam as dificuldades nós temos toda a provisão do calvário portanto nós podemos olhar para Deus e dizer tu és santo eu não olho para nada do que está acontecendo eu olho para ti e sei que tu estás no controle de tudo e nada me faltará com essa segurança queridos irmãos que nós possamos receber a benção que Deus derrama sobre a nossa vida e sobre o ano que estamos para iniciar que Yavé esteja sobre nós que Yeshua esteja sobre as nossas vidas e nenhum mal nos atingirá a hora a hora Amém.